Quanto ao lites consórcio, é correto afirmar que no lites consórcio unitário, os atos e omissões de um não prejudicaram os demais, mas poderão beneficiá-los. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 117. Os lites consórcios serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no lites consórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicaram os outros, mas os poderão beneficiar.